O bebê que chora muito é cólita. Vamos lá. Então, esse motivo de choro do bebê é bem variado. Normalmente eu costumo falar sobre o manual em branco do bebê. O recém-nascido, ele vem com esse livro em branco e você vai aprender, escrever e decifrar como é que a criança vem ao mundo ao longo de semanas e meses. Você com certeza que tem um bebezinho mais velho, ali já está chegando com um ano de idade, você sabe, olha para a face do seu filho e já consegue saber o que ele está te dizendo. Você sabe o horário que ele precisa de tal coisa, o horário que ele quer dormir, quando é que ele realmente está com fome, quando é que ele está mal-humorado. Então, por que isso? Porque, é claro, você depois de um ano convivendo com essa criança, com certeza agora você está com esse manual todo preenchido. Então, você consegue identificar facilmente as mensagens que o bebê te traz. Só que isso não é possível no primeiro mês de vida, no recém-nascido que acabou de chegar na família. Então, isso é muito comum acontecer. Um choro, até mesmo uma mudança de comportamento, a criança ficar mais irritada, pouco interativa e a gente já querer dar logo uma doença, é cólica ou é fome e às vezes nem fome é. Ou, às vezes, ter sempre uma causa física como a fralda e uma série de outras coisas. O que a gente tem que saber é isso, que vai demorar um tempo para você ir conhecer o CVB. Isso provavelmente vai demorar semanas até os primeiros dois, três meses. Você vai perceber que muita coisa vai mudar na sua impressão. Então, antes de sair dizendo que o choro da criança é cólica ou até outros problemas, para e pensa. Esse pequeno ser acabou de chegar aqui e eu estou conhecendo. Eu vou, aos poucos, escrevendo esse manual, porque não vem pronto e só o tempo vai me dar isso.